Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco muda as regras para solicitar os cartões através dos consultores independentes. Aumentou a regrinha, aumentou a anuidade, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira Bechará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família. Tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Como vocês sabem, o Bradesco fez alterações para a solicitação do novo cartão Elo Diners Club, que é o cartão premium do Bradesco a partir de agora. Ou seja, os clientes que tentarem solicitar o cartão através do Bradesco Prime, tem que ser cliente Prime Top Tier, que terá, então, a possibilidade de solicitar o Visa Eterno e o Elo Nankin Diners Club, que passa a ser chamado de Elo Diners Club. Já temos uma nota no canal explicando sobre isso. Agora, os consultores independentes passam a ter uma nova regra para solicitar esse cartão. No Bradesco Prime e Private, os clientes precisam estar segmentados no Private ou no Prime Top Tier para solicitar, então, o Elo Diners Club, que é esse cartão que eu estou mostrando aqui, Elo Diners Club. Já um novo cartão pelo consultor do Bradesco precisa solicitar através da renda, que eu vou explicar para vocês. Precisa comprovar uma renda de R$ 58 mil ou mais através de extrato bancário, imposto de renda, limite de cartão de crédito, faturas e movimentação bancária. Ou seja, aumentou a regra, que era de R$ 20 mil, para R$ 58 mil pelos consultores independentes do Bradesco. As novas regras para os cartões Elo do Bradesco vai funcionar assim. Elo Mais do Bradesco, renda mínima R$ 2 mil, anuidade R$ 342 para o titular em 12 parcelas de R$ 28,50 e adicional R$ 171 em 12 parcelas de R$ 14,25. Elo Grafite, renda mínima R$ 6 mil, titular R$ 486 anuidade, 12 parcelas de R$ 40,50. Adicional R$ 243 em 12 parcelas de R$ 20,25. Agora o novo Elo Nanquim Classic, ele é chamado de Elo Nanquim Classic, renda mínima R$ 20 mil, R$ 1.020 anuidade em 12 parcelas de R$ 85, R$ 510 em 12 de R$ 42,50 para o adicional. E já o Elo Nanquim Diners Club, o novo Elo, a renda mínima R$ 58 mil, R$ 1.260 anuidade em 12 parcelas de R$ 105, e adicionais é isento. Lembrando que é isento até dois cartões adicionais no novo Elo Diners Club. A partir do terceiro, o cliente vai pagar 50% da anuidade do cartão, tá ok? Então vamos conhecer agora os benefícios dos quatro cartões que o Bradesco comercializa para o público através dos consultores na qual eles comercializam estes cartões. Veja os benefícios dos quatro juntos. Bem, o Elo Diners Club, o novo cartão do Bradesco, você tem acesso ilimitado para a sala VIP do programa Lounge Key, para os Lounge Bradesco também, e a sala Elo em Congonhas Advantage, totalmente grátis. Você, os adicionais e também convidados, tá ok? E algumas salas parceiras que o Bradesco tem também, junto aos cartões, tá certo? Já para adquirir esse cartão, você viu que agora a renda é R$ 58 mil, o degrau subiu de mais de R$ 20 mil para R$ 58 mil, e para o Top Tier, já muda totalmente a situação. Para o Top Tier, o cliente precisa ter mais de R$ 1 milhão de investimentos junto ao Bradesco Prime, Top Tier, com uma renda maior que R$ 50 mil, e para o público private, mais que R$ 4 milhões. Então, o cartão, ele está realmente seleto para esse perfil, né? Já os clientes podem solicitar o Aeterno também, e o Elo Diners Club, que passou a ser do perfil premium do Bradesco, tá certo? Vocês sabem muito bem que eu dei a nota para vocês, para abrir uma conta no Bradesco Prime agora, você precisa ter uma renda comprovada de R$ 15 mil, tá? Então, para o Bradesco Prime simples, R$ 15 mil ou mais para abrir uma conta no Prime, né? E para o Top Tier, tem que ter uma renda superior a R$ 50 mil, e também investimento superior a R$ 1 milhão de reais. Pessoal, está aí para vocês a novidade do Bradesco, a mudança de regra para os consultores no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então! Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.